boa noite pessoal tudo beleza hoje é 25 de outubro 2016 e estamos aí hoje para fazer a sexta parte do projeto ômega terapia certo até o presente momento são 1122 fotos compartilhadas aí no perfil do instagram e algumas delas quase que diariamente às vezes duas por dia aquele velho aquela velha explicação são também compartilhadas no facebook certo novamente quero agradecer o pessoal aí que tá curtindo os vídeos aí que nada mais é do que as fotos postadas né pensando naqueles que não utilizam instagram mas querem poder acompanhar aí certo e espero que continue gostando criticando elogiando enfim deixe seus comentários cada vez melhor aí os comentários as fotos o pessoal identificando seus carros aqueles que possuem perfil no instagram estão se marcando nas fotos ou tá marcando os amigos é isso aí pessoal acho que a gente tem que cada vez mais a identificar e os amigos as fotos certo e aqueles que quiserem aparecer aí no ômega terapia no instagram é só mandar pelo facebook mandar por e mail de alguma forma link de enfim sinal de fumaça dá um jeito de mandar foto que eu sempre vou fazer o máximo possível para publicar o quanto antes no instagram certo que ela vai ser publicada certo não tem o número exato de fotos postadas diariamente mas no instagram é no mínimo cinco por dia certo pessoal agradeço a todos aí e espero que vocês possam dar mais uma curtida aí no nessa sexta parte do projeto ômega terapia vamos lá valeu valeu ae 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal